Eu pulei. Minha Nossa Senhora, eu vou pular com a mãe, né? Tem cara aqui, tem cara aqui. Tô no alto. 31. Boa, tô correndo arma. Ah, já tô tomando, já. Tô indo aí te ajudar, relaxa. Eu estou com a squad inteira aqui. Respira. Morri. Nazinha, fica numa parada que dá pra gente dar pra pegar visão. Ele tá aqui, né? Matei, 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 matei. O outro chegando. O outro meado, o outro meado. O outro tá chegando, muito meado. Deitei, 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 deitei. É isso, é isso, é isso. Decapa nele. Vai ficar na lógica comigo. Vai ficar na lógica comigo. Aqui atrás. Mas eles vão roxar em mim. Tô juntando, tô juntando, tô juntando. Fica nele. É isso, tá? Te vejo daí, te vejo daí. Antes que eles estão. Então, eles... Estou vendo, estou vendo. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Deitei um só aqui. É um ou dois? Não sei, eu acho que é a squad inteira. Um, deitei lá atrás, já deitei um. Relaxa, relaxa, eu tô chegando, tô chegando. Cheguei. Eu acho que foram salvar a mequil lá atrás. Curcei aqui, curcei aqui. Finalizou até agora. É na negativa ali? Aham. Finalizou agora. É, eu finalizei. Boa, amassou. Tá avançando no negativo aqui, hein? Pode ir. Bora, eu acho que eles estão todos sem arma, se os amigos dele estiverem indo aí. É, se eles já tá correndo. Só ele que tava com arma. Nossa, se a velha ia atirando cogumelo, achando que era gente. Avisão. Aí não tá ficando louca não, a menina. Correram, tá longe. Ah, eu vou louca aqui, tranquilo, então. Também. Quer se perder? Quero. Nossa, eu tenho... Eu me olho no espelho e falo, meu Deus, que linda linda. Glória ao Pai. É isso, garota, é isso. Ó, tem gente chegando, tem gente chegando. Onde? Nossa, mano, garagem. Tô com três gelos pra ir. Tô avançando, hein? Sem freio. Dois na garagem. Pegar pedra, avançar pedra. Alguém é você comigo, eu é você comigo, alguém. Dá um tiro. Febrei um. Só isso. Tô dando pé no outro. Nossa, velho. Ainda bem que ele ia no colchão, hein? É isso, é isso, é isso. Fim, vou avançar aqui pra ir pra comprar gelo, hein? Boa, boa. Bora que tamo junto. Vem. Bora, bora. Ontem, todo mundo. Vou ficar sem jogar Free Fire uma semana, porque esse mestre foi sorvido. A gente hoje jogando Free Fire. Não dá, cara, não dá. Quando você fala que você não vai jogar Free Fire, mais Free Fire você joga. Verdade, concordo. Todo jogador de Free Fire fala, ah, vou parar, vou parar, mas não para. Tão salvando aqui embaixo, tão salvando aqui embaixo. Vamos lá, NE, NE. Salvou, salvou, hein? Salvou. Olha pro céu, olha pro céu. Ele vai entregar a posição do amigo dele. Aí, ó. Tô avançando aqui, Bárbara. Tá, tô achando que tá dentro, hein? Da casa? É. Foi aqui pra baixo. Não tem ninguém aqui indo aqui pra pique. Achei, eu acho. Boa, Bárbara. Na casa, lá principal. Dei dois tiros de 50. Ah, avança comigo, avança comigo. Se ele habilita, homem. Não, eu tenho granada pra fazer. Cuidado. Cuidado, hein? Não sei se dá, Bárbara, aqui. Na moral, bora. Ó, vou descer a janela, mano. Você vai pular todo, todo e não pula. Ó, tão salvando aqui do nosso lado, aqui, ó. Deixa não, deixa não. Chega rajando, hein? Vai duas por cima, duas por baixo. Tô à esquerda. Por baixo. Ó, tem outros caras já tirando neles. Fui silenciado. Passa a L. Tem um na parte de baixo da... Peguei a árvore. Boa. E a Lívia tomou uma... Vou sair da casa da lojinha, vou sair da casa da lojinha. Quebra, quebra o S7. A Lívia tá roxando, ele vai roxando, vou roxar com ela. Tome encosta, tome encosta. Tive SS. Um tiro marcado. Deitei. Tem mais? Tô sem pit. Dei capa lá, no real. Tem, tem, tem. Atrás do gelo. Dei capa lá. Vai quebrar. Um tiro. Foi pra trás, boa. Boa. Tô flanqueando. Ué, tem mais? Ué. Onde tem mais? Não sei, não peguei visão. Não sei, eu só vi essa só. Tô cabana, tem SS7 aqui na cabana. Boa, segura. Dá um segurado pra gente chegar. Ah, tá tudo bloqueado. Tô segurando, segurando. Chegamos. Mano, negativa não tem ninguém. Sem visão de ninguém também. 24 vivos? Ah, toque neném. Tem um aqui em cima. Quebra, quebra, quebra. Que papada. Que papada. Mano, ela deu um tiro, na moral. Dei embaixo, embaixo, embaixo. Eu vou mostrar muito o peito. Dei muito o peito. Também, também. Vai que eu vou ficar aqui em cima. Dei até aí, dei até aí, ruxa, ruxa. Boa, boa. Tem que tomar cuidado. Em cima, em cima tem, em cima da gente. Fiz granalada aqui na L. Aqui, na minha frente, aqui na minha frente. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Dei peito, dei bastante peito. Dei bastante peito. Dei sete. Tô rilando. Segura, segura, segura. Não tem como, não tem como. Dei até um. Boa, boa. Dei muito peito no ficar ali atrás, que é por... Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Eu e o Egito, eu tô rilando aí. Vou avançar a árvore. Tô rilando. Tô avançando. 31 aqui. Boa. Tô com 6. Morri, morri, morri. Boa, é isso, mano. É isso, comunicação. Tô levando. Não tem o gelo. Deixa eu tomar também. Pega gelo aqui. Mano, como assim? Mano, eu não fui de um gelo não, hein? Lá, ó. Do gelo amarelo. Gelo amarelo. Amarelo. Tem esse e cinco também. Tem esse e cinco também, hein? Tá, vamos vem cá. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Vem cá. Vem comigo, vem comigo. Então eu já morri aqui, velho. Só vem. Só vem. Tem cara no... Aqui é nosso. Aqui é nosso. Ninguém vem aqui. Ó, tem cara pedra ali, ó. No NW. Não aberto, Bárbara. S. Quebra, quebra. Carro. Tá atrás da árvore. Tá atrás da árvore. Quem tem o do carro? Boa. Boa, boa, boa. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Tá atrás da árvore, Bárbara. Só atira nele. Só atira nele. Só atira nele. Eu não tô. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Quebrou no gel, dentei. Caiu de onde? Ah, ele veio a morrer hoje. Tá sem calma. Tá me escutando? Horrível, tamo. É horrível jogar sem calma. Calma. Fica parada. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segura, essa partida é nossa. Tô trocando, tô trocando, tô trocando. Avança a gelo aí. Tô com um só. Relaxa, vou dropar um aqui. Dropei um. Vou nas costas, vou nas costas. Deixe, dropei um agente. O que foi? Vamos aqui, tô sentindo. Fijedo. Eu e a Bárbara vamos ficar com vocês. Vamos lá, gente. Você existe. Só a... Deitei, 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 ruxa. Marcado, tá deitado. Ok. Tá marcado atrás da... Deitado, eu matei, desquete. Mais um, mais um, mais um. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só mata, pra matar, pra matar, pra matar. Deitado, deitado. É moia! Vamos lá. Melhores do mundo. Dois felizes. Desquete. Amassamos. Vamos ver o que aconteceu. Podi uma um já, sim. Rapidão, né? Que isso, mano? 24 quilos, hein? 24 quilos. Amassamos essa partida. Dois felizes. Dois felizes. Dois felizes. Dois felizes. Dois felizes. Dois felizes. Dois felizes.